Olá, hoje a Isabela tá aqui doente, a Isabela tá passando mal. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Fih. Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, beleza, gente? Gente, o vídeo de hoje eu vou gravar tipo uma rotina, um vlog. Uma rotina, né, nossa, hoje, tá bom? Então, eu vim falar da notícia pra vocês também, infelizmente, a Isabela. A Isabela não foi pra escola hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu fui levar a Sofia na escola. Eu podia ter começado a gravar esse vídeo de manhã, né, gente? Mas o único horário que eu consegui ter tempo é agora, tá bom? Então, vocês vêm me pedir, Marlos, grava sua rotina, seus dias e tal. Eu vou começar a gravar pra vocês, tá? Já que vocês querem ver, tem muita coisa pra mostrar, mas vocês querem ver, não é mesmo? Gente, outra coisa, muitos de vocês falaram, Marlos, por que você não mostrou os ovos de Páscoa? Dos seus sobrinhos, num vídeo. Porque, gente, eu dei o ovo de Páscoa depois que eu gravei o vídeo. Gente, eu esqueci, eu entreguei... Teve o aniversário do meu sobrinho aqui em casa e eu dei justamente no dia do aniversário pras crianças que estavam aqui em casa, né, porque... Eu não poderia esperar pra dar um lá na Páscoa, né? Mas acabei dando logo, comeu de esquecer. Então, acabei dando um ovinho, gente. E esqueci de gravar pra vocês, né? Então, vocês me perguntaram. Marlos, cadê os ovos das crianças? Então, a gente já tinha entregado. Por isso que não apareceu, tá bom? E, gente, o que aconteceu? A Isabela não foi pra escola hoje. A Isabela tá aqui doente. A Isabela tá passando mal. Inclusive, eu vou gravar pra vocês. Ela tá ali deitada ali na minha cama. Eu fiz uma mudança de quarto, tá? Então, voltei pro quarto onde que a Isabela tava dormindo. E coloquei as minhas no outro quarto. Que, no caso, é o quarto delas, né? A gente tá fazendo uma mudancinha aqui em casa. Eu nem tô gravando pra vocês. Depois eu vou falar pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês, tá? Mas deixa eu mostrar pra Isabela. A Isabela tá doente. A Isabela ficou... tá ruim. Eu acho que a garganta... Ela tá reclamando de muita dor na garganta. Depois eu vou dar um remédio pra ela. E se não melhorar, vou ter que entrar com antibiótico. Não sou muito fã de antibiótico, né? Mas se não melhorar. E a garganta, porque ela mostrou pra mim. A garganta, ela tá bem infeccionada. Mas é... tá geral, gente. Essa gripe aqui na minha cidade. Comenta aqui embaixo nos comentários como tá a cidade. Vocês também. O povo tá tudo gripado. Rua aqui na minha cidade, tá? Então, deixa eu mostrar pra Isabela. Vou mostrar pra vocês. Ela tá dormindo, gente. Tá com véu. Na minha cama. Então, vocês viram aí. A Isabela tá ali no meu quarto dormindo. Eu fui levar a Sofia. Ela ficou aqui em casa. E eu vi lá se ela tava com febre. Só que não. Porque a gente já tá... Aqui tá um calor. Um calor mesmo. E ela tá de coberta. Mas a Isabela... Pra ser muito dramática, né? Porque a Isabela, quando tá doente, a Isabela é pior que a Sofia. A Isabela parece que, tipo assim... Já vai morrer. Tem alguém que parece que quer a Isabela? A Isabela quer ir pro hospital. A Isabela, isso é uma gripe. Eu sei que o corpo fica ruim e tudo mais. Mas a Isabela, gente, ela exagera. Parece que ela já tá morrendo. Mas aí eu falei pra ela... Como ela não ia aguentar. Não quis nem almoçar ainda. Acho que por causa da garganta, né? Vou ter que fazer sopa pra ela mais tarde. Então é isso. Então, tudo que tiver acontecendo aqui, eu vou estar gravando pra vocês. Quando ela acordar, eu volto aqui. Continuo gravando esse vlog pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pra mais um vlog. Uma rotina com a gente. Pessoal, voltei aqui, gente. Gente, acabou de dar uma chuva enorme aqui. Gente, ignócio esse cabelo branco meu aqui, porque... Ai, gente, é assim. Acabei de recolher um monte de roupa. Olha aqui. Tá em cima do meu sofá. Lá em cima da cama da Sofia. Tá cheio de roupa. Gente, uma chuva... Ó, tá sol. E veio uma chuva de uma hora pra outra. A Isabela tá acordada lá em cima da cama. A Isabela tá um pouquinho de sebre. Eu tô gastando remédio. O remédio simplesmente sumiu daqui. Sim, gente. Já tá quase no horário de eu buscar a Sofia. Ainda bem que agora que a chuva deu uma trégua. Gente, chovendo e sol não. Sério. Pra mostrar a Isabela pra vocês. Vamos lá agora. Gente, a Isabela tá aqui, ó. Abixada. A Sofia... A gente já abriu um pouco a cortina. A Sofia chama... A Sofia... Qualquer coisa que eu falo. Ah, você tá abixada. Aí a Sofia fala... Mãe, a Bebela tá abixada. A Isabela tá morrendo. Tá desde cedo morrendo. Aquele tanto celular quebrado ali. Gente, olha a situação desse celular aqui. Olha isso. Isso aqui é a amiga dela que deu. Ó. Isso aqui é o celular da... 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 Que a minha cunhada deu. Aquele que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é o outro celular que ela trocou. Chega. Mas tu... Todos descarregou. Todos tá descarregado. A Isabela tá aqui, né? Abixada por causa da garganta. Vai ter que tomar antibiótico. Ah, eu tô com dor de cabeça. E dor de cabeça, gente. Vou tentar achar o... Procurar o remédio ali. Tô faz hora procurando. Não consigo comprar. Senão tem que comprar. E é isso. Daqui a pouco eu vou lá buscar a Sofia. Eu gravo pra vocês, tá bom? Então, daqui a pouco. A Isabela vai conseguir ficar aqui, bixada. Então é isso, pessoal. Pessoal... Eita, mas... Pessoal, acabei de chegar aqui. Fui buscar a Sofia. A Sofia tá aqui. Olha aquele monte de roupa. A coragem de dobrar agora, gente. Gente, eu fui buscar a Sofia. E nem gravei pra vocês. Até troquei de roupa, né? Porque eu tava com vestidinho, gente. Porque o vestidinho meu tava lindo. Só que eu pensei que começou a chover de novo. E ventar. Eu falei, como é que eu vou buscar a Sofia? Porque esse vestido ventando... É que o vestido meu levanta muito fácil. E daí... Eu peguei e tive que trocar de roupa pra poder buscar a bonita aqui. Cadê? Ela sumiu. Porque quando tá chovendo assim, começa a ventar. E eu segurando o vestido pra voar e... E sombrio ao mesmo tempo. Então... Tá aqui. A Isabela tá ali. Meu marido acabou de chegar. E é isso, pessoal. Fica a pouco de volta. Continuo gravando mais pra vocês. Quem não for fazendo aqui, eu vou gravando. A mochila da bendita. Tá tudo cheio de roupa. É isso. Pessoal, voltei aqui, gente. Já tô aqui no mercado. Ai, tá. Tá bichada aqui minha câmera. Então... Eu vim aqui no mercado porque a Isabela tá lá, gente. Diz que tá com desejo. Diz que a Fobreza tá com fé. Porque tá aguado. Já tá com fé. Dei remédio fé pela agora. Agora eu vim aqui no mercado comprar umas frutas. Como as minhas estão gripadas. Então a melhor coisa é hidratar. Tomar água, né? E comer fruta. Então vim aqui tomar. Hoje acho que tem promoção de fruta e verdura. E é isso. Então vamos lá gravar pra vocês. Gente, então vamos lá. A gente vai lá na frutas e verduras. Frutas e verduras nada. Eu vou só comprar fruta, né, gente? Porque... Sacara as coisas. E é isso. Mas a Isabela pediu pra me trazer Doritos. A Isabela é viciada em Doritos, gente. Vocês têm noção. Então vamos lá pegar as frutas. Gente, olha aqui. Acabei de pegar as frutas. Ai, eu acho que eu vou ver se tem algum orgulho de gredo. Sempre não tem. Ah, achei. Aqui, ó. Até que fiz, gente. Eu amo esse orgulho. Mas sempre falta. Ah, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que desviciar. Gente, eu vim aqui pegar o bendito Doritos. Vou pegar o mais pequeno. Porque a gente tem que ir em casa demais. Aqui, ó. 5,20. 5,50. Pô, eu peguei só um. Ai, gente, isso agora é pra acabar. A Isabela fica com desculpa que você tá aguando. É só isso mesmo. Já comprei as frutas aqui das meninas. E vamos lá. Gente, nós estamos indo. As minhas estão em casa. Meu marido tá ali carregando a sacola pra mim que tá muito pesada. A gente veio de moto, gente. Sério. Pra ir mais rápido. Então é isso. Daqui a pouco eu volto e continuo gravando pra vocês. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa. Ela tá aqui, ó. Já pegou um danone. A Sofia tá aqui. Mostra aqui a frutinha que você tá comendo. Mostra, pessoal. Ai. Aqui já tá comendo frutinha. Mostra lá, pessoal. É banana com uva. Ela não tem mais uva. Ela já comeu toda a uva. Agora ela tá comendo a banana. E a Isabela tá comendo o iogurte grega. E ela já comeu lá o Doris. Que eu vou dizer que é o oi da cara. Gente, Doris é caro demais, gente. Sério. Eu comprei algumas frutas e verduras pras meninas aqui, né? Que eu mostrei pra vocês lá no carrinho. A Isabela tá colocando ali na fruteira. E é isso, gente. A Isabela já tá... Como que tá a garganta, Isabela? Deixa eu ver se a Feb passou. Melhor um pouco. Porque amanhã tem que ir pra escola, gente. Não tô ficando faltando, não. E a Isabela é dramática, né? Sofia e você? Sofia foi pra escola hoje? Fala, pessoal. Foi pra escola? Ah, nojo. Eu queria fazer nojeira, gente. Então, pessoal, o que vocês acharam desse nosso vlog aí? Essa nossa rotina meio doida. Não, vai engasgar, amor. Machiga. Sofia fez engraçinha, gente. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. A Isabela tá cansada de ficar de pé, vocês acreditam? Se vocês gostaram desse nosso vídeo, deixa muito, muito like. Eu queria estar gravando mais que eu trouxe, gente. Mas não tem muito o que gravar aqui em casa, sério. Hoje choveu. Eu queria gravar mais coisa pra vocês. Eu queria gravar a busca da Sofia e tudo mais, só que não deu. Então, é isso, pessoal. Se vocês querem mais conteúdo gravando a rotina da Isabela de manhã indo pra escola, comenta aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer pra vocês também. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau.